Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Easley, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou trazer pra vocês a história dela, que tá estourada em todo o Brasil. Ana Catarina. Mas antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like, se inscrevesse no meu canal e ativassem as notificações. E me seguisse lá no meu Instagram, Emerson Youtuber, pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado. Então, deixa de mais nem menos, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Uma menina que pouco menos de um ano conquistou milhares de fãs. E que deixa um legado. Nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Da dificuldade ao sucesso. Fique agora com a história de Ana Catarina. O novo hit do Brasil. Fique agora com a história de Ana Catarina. Ana Catarina. Nasceu no ano de 2003, na cidade de Aratuípe, Bahia. E Ana começou a cantar desde os 4 anos de idade. Incentivada por sua família. Pois, 49 deles são músicos. Porém, só Ana nasceu com esse vozeirão. E com apenas 2 anos de idade, seus pais se separam. E Ana passa a morar junto com sua mãe e seu irmão. E com o término do relacionamento de seus pais, ela deixa sua cidade natal e passa a morar na cidade de Nazaré da Soarinha, na Bahia. E logo depois de seu irmão passar no vestibular, ela e sua família se muda para a cidade de Santo Antônio de Jesus, também na Bahia. Mas como tudo não são fáceis, Ana sofre bastante na sua infância. Devido a suas condições financeiras. Como ela morava com sua mãe, a única renda era de limpeza nas casas de família. E Ana vendo sua mãe passando por essas dificuldades, ela sempre falava que um dia iria ser uma cantora famosa e iria ajudar sua mãe a mudar de vida. E em dezembro de 2018, seu irmão passa na faculdade de engenharia civil. E sua família volta para morar em Nazaré das Soarinhas. Foi quando as coisas ficaram mais difíceis para sua família, pois passavam por muita dificuldade devido a falta de dinheiro. E ao chegar em Nazaré novamente, sua mãe aluga um cômodo por 250 reais. Para pagar com o dinheiro da pensão de Ana, que ela recebia 280 reais de seu pai. Mas como Deus nunca desampara os filhos seus, Ana Catarina começa a postar uns vídeos em suas redes sociais. E esses vídeos viralizam. E ela passa a receber mais de 3 mil seguidores por dia. E deixa que eu cuido, eu cuido de você, então chora no meu colo, bebê. Foi quando o empresário de Aracaju, vendo seu vídeo na internet, resolveu investir em Ana Catarina. E foi a partir daí, que suas músicas passaram cada dia a mais a cair na graça da galera. E a partir daí, que suas músicas passaram cada dia a mais a cair na graça da sua família. E a partir daí, que suas músicas passaram cada dia a mais a cair na graça da sua família. E por incrível que pareça, assim como Ana Catarina, temos vários cantores mirim, que cada dia a mais está conquistando um espaço no gênero. Levo pro cinema, sei a pé contar poema, faço do seu jeitinho, te trato com carinho, cê vai ver. E Ana Catarina em um dos seus shows fala um pouco da sua história e faz um agradecimento à sua família. Os pais precisam compreender os filhos. Quando eu digo que eu amo, eu não tô brincando, eu tô falando a verdade. Os pais, os seus pais precisam conversar mais com os seus filhos pra conhecê-los melhor. A saber o que realmente tá acontecendo. Porque quando a gente ama, a gente não tá brincando, a gente tá falando sério. Eu posso amar hoje qualquer um. Mas quem eu amo, hoje está no palco junto comigo. Mas tem gente que não entende. Porém, hoje, eu sou uma cantora e compositora. E eu me garanto. E eu hoje agradeço a vocês. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar aqui hoje. E agradeço a vocês. Eu mudei a vida da minha família, da minha mãe, do meu irmão. E eu sou a pessoa mais grata. Poucos tempos atrás, eu pensava dificuldades. E a música me fez mudar tudo. Música é vida. Acreditem nos seus sonhos e não desistam nunca. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar pra ver minha mãe feliz, meu irmão feliz e a minha banda juntinho comigo. Porque eu, eu acreditei e eu sou o novo hit do Brasil. E eu acreditei e hoje, é o meu sucesso. Puxa, grana. Puxa, grana. Puxa, grana. E Ana Catarina já contabiliza quase um milhão de seguidores no Instagram. E em uma de suas redes sociais, ela posta um vídeo falando que tem um sonho de conhecer, nada mais nada menos, que Marília Mendonça. Música Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo, aí entrou em desespero. Música E de vez em quando, a noite, sentimento seu melhor, chegando em você. Música E bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá aquele like, se inscreve no meu canal e ativa as notificações. E me segue lá no meu Instagram, que eu sou youtuber, pois lá você fica sabendo antes de um vídeo ser postado. E fique agora com um pouco do show de Ana Catarina. E aguarde vídeo até o final que tem novidade pra vocês. Música E se engane Música